Fala galerinha do canal, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Levi Gamer XD E para mais gameplay, hoje vamos jogar Among Us Vamos ver aqui, vamos encontrar uma sala que esteja cheia, né galera? Mas primeiro, eu vou inserir o meu nome Eu vou ser Levi Gamer Vou deixar um pouco separado XD 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 Não deu para aparecer galerinha, mas eu só vou colocar Levi Gamer X Então galerinha Vamos ver aqui uma sala, né galerinha? Vamos escolher essa sala aqui do Naruto Mas primeiro galerinha, eu tenho que ver aqui quantos impostos tem que ser Tem que ser três impostos Aqui galerinha Agora vamos nesse daqui do Neuron C Mas tá cheio, já chegou mais algumas pessoas lá Vamos nessa primeira daqui Opa, eu sou rosa, tenho que mudar minha cor Aqui Mas primeiro, essa daqui tá muito devagar Eu vou nessa daqui, essa da primeira aqui Vamos ver que seja bem Cinco, quatro, três, dois Opa, um saiu Cinco, quatro, três, dois, um Começou Vamos ver aqui Vamos ver aqui se eu sou impostor ou tripulante Tripulante Um impostor entre nós Ah, galerinha Vai ser difícil deixar só um desses impostores, né galerinha? Vamos ver nas câmeras que nos ajuda mais, né galerinha? Vamos ver aqui Olha, olha, tem algo suspeito aqui Tem algo suspeito Ah não Pera, é o azul, é o verde claro galerinha O verde claro É o verde claro Eu acho que esse não é postor Mas é o verde claro, eu ouvi ele Opa, parece que ele puxou aqui É, é o verde claro Pera aí galera, tem algo suspeito aqui Deixa eu ver se eu já encontrei algum corpo por aqui Eu ainda não fui na elétrica Opa, fecharam aqui Mas vamos ir lá pela... Vamos lá pelas outras portas Tá, não fecharam não Agora vamos ver alguma coisa que tá suspeita na enfermaria Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Porque tem algo suspeito aqui Mas sempre tem algo suspeito por todos os lugares Ah não, eu já sabia que era o preto Eu vou escrever black Eu vou escrever black Porque aqui tá... Tá em inglês Black 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 Olha, olha galera Voltaram no preto Não era o impostor mas eu tinha visto Eu tinha certeza que era ele Pera, pera, ai, alguém abre esse negócio, ai, alguém abre essa matraca, abre isso, abre isso, abre, valeu, então, é o branco, o isque é branco. O que vai dar? Aê, ele vote, a gente quer vote no branco, é, era um impostor, galerinha, vitória de nós, a gente venceu a galerinha, aí galerinha, agora essa daqui já é da minha. Mas eu ainda não recomendo a velocidade, pera ai, velocidade do jogador, visão impostor, que seja mais. Tá, tá bom, tem sete pessoas agora na minha. Vamos lá, vou escolher, agora, agora já dá, já dá pra ir, galerinha, tá chegando mais gente, tá chegando mais gente na minha, tá chegando mais gente na minha, galerinha, agora é a festa. 5, 4, 3, 2, 1, começa. Agora, vamos ver aqui se você é um impostor ou um tripulante, tripulante galerinha, um impostor entre nós. Opa galerinha, eu tinha colocado só um impostor, mas era três na minha, minha equipe. Eu vou, eu vou tentar reiniciar de novo. Tem algo suspeito por aqui, galerinha, você que tem. E aí galerinha, houve um erro aqui, foi sem querer, né galerinha? Ele tava me ligando, mas vamos em outra partida. Vamos em outra partida aqui, aquele foi meu mesmo. Vamos em esse daqui do Baby. Tá. O tipo, até que a velocidade desse daqui tá boa. Mas vamos ver aí se você é impostor ou tripulante. Tem também alguns gostos de ser detetive, né galerinha? Mas vamos ver aqui, vamos esperar o que vier. Não tá aí galerinha. Começou. Tripulante galerinha, de novo. Três impostores de detenagem, agora aumentou, agora aumentou. Agora aumentou galerinha. Tem algo suspeito por aqui, eu sei que tem. Pera, pera, pera. Eu tinha visto algo suspeito. Mas, corpo reportado. Corpo reportado. O boate que é. Peraí, peraí. O Vitória tá... quem é? Ah, eles são os impostores. Parece que é a vitória deles. Mas agora tem pouca pessoa. Eu ganhei outra, tá? Aí galerinha, vamos nessa última partida que vale todas as nossas vidas. Se eu for impostor ou tripulante, se eu ganhar, amanhã vai ter outra gameplay. Tá bom galerinha? Vamos lá ver o que vai... Mas temos que esperar o que vir. E o que vai vir. E o que vier. Mas olha aí, galerinha. Chegou mais pessoas aí pra participar da gameplay. Mas é aí, galerinha. Se você já gostou desse vídeo, comente aí nos comentários. E deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos ver aqui, galerinha. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. E pula aqui de novo, galerinha. Três e quatro dias de novo, galerinha. Vamos aqui, galera, galerinha. Olha, tem uma missão aqui pra mim. Vamos aqui. Aqui, galerinha. Parece que foi embora, né? Gigi, a galerinha. Mas vamos ver se eu for ver isso daqui. Tá, galerinha. Mas agora o outro problema é da energia. Opa, galerinha. What? Quem? Quem? Na verdade, quem? Vamos ver aí. Opa, eu vou escrever o what mesmo. Eu vou votar no skip porque eu não vi ninguém. Vamos esperar aí, galerinha. Pra ver quem vai votar. Acho que é o vermelho. Tô falando que é o vermelho, mas lembre-se que não pode acusar ninguém. Olha, galerinha. Vamos ver aqui, galerinha, se a sorte vai ser nossa hoje. Olha, galerinha. O que a gente vai fazer agora? Acho que é... E o menino mesmo. Eu acho que ele... Eu acho que... Eu acho que... O menino mesmo. Eu acho que ele tá muito. Entendi nada desse cara aqui. Mas... Vamos ver aqui. Green Brown. Tô falando que são eles. O azul, o marrom e o verde. Mas aquele verde ali. Não sou eu não. Mas eu só vou falar Natmi. Natmi. Que é, não sou eu. Vamos ver. Parece que é derrota. Olha, ele tinha razão, galerinha. Mas parece que é derrota, galerinha. Mas eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.